Olá, apaixonados por carros e entusiastas de todas as idades. Hoje, estamos prestes a fazer uma viagem no tempo, uma jornada repleta de nostalgia e paixão pelos automóveis clássicos. Bem-vindos de volta ao canal Hobbit de Negócios. Você já sentiu aquela sensação mágica ao ver um Fusca Antigo na rua, ou ao relembrar as histórias que seu avô contava sobre os carros que ele costumava dirigir? Se sim, você está no lugar certo. Os carros clássicos não são apenas máquinas de metal. Eles são cápsulas do tempo que nos transportam para épocas passadas, cheias de estilo, personalidade e uma pitada de nostalgia. São veículos que fizeram parte da nossa história e, para muitos de nós, fazem parte da nossa identidade. Hoje, vamos explorar a importância desses eventos de encontro de carros clássicos, onde as relíquias sobre rodas se reúnem para nos contar suas histórias. Quer ficar por dentro do mundo automotivo? Então, já se inscreve no canal Hobbit de Negócios, ative as notificações e deixe aquele like. Não é apenas uma reunião de carros, é uma celebração da paixão automotiva que atravessa gerações. Nesses eventos, não importa se você é um colecionador experiente ou alguém que está apenas começando a se apaixonar por essas joias sobre rodas. Todos são bem-vindos. É onde compartilhamos histórias, conhecimento e, claro, admiração pelos carros que moldaram a indústria automobilística. Além disso, há algo incrivelmente especial nesses encontros. Eles criam uma sensação de comunidade e pertencimento. E não subestime o valor disso. É uma terapia para a alma, uma pausa nas nossas vidas agitadas. Então, pegue sua xícara de café, ajuste os óculos de sol retrô e prepare-se para embarcar nessa jornada nostálgica conosco. Vamos explorar a magia dos carros clássicos e como eles podem fazer bem, não apenas para o coração, mas também para a nossa saúde mental. Fiquem ligados porque este é mais um episódio que nos levará de volta ao passado, mas também nos lembrará de que os carros clássicos têm um lugar especial no nosso presente e futuro. Vamos lá? Vem com a gente! E então, o que vocês acharam desse vídeo? Deixe aí nos comentários! Muito obrigado! E eu vou ficando por aqui. Até a próxima! Tchau, tchau! 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 Tchau, tchau!